Galera, antes de começar o vídeo, vamos dar uma passada aqui no canal do Gameplay M2, meu amigo Maureka E bora lá se inscrever, mano, é só clicar aqui em inscrever-se, mano, e ativar as notificações Vamos ajudar ele a chegar a 50 mil inscritos, beleza, mano? Conto com vocês, gangue mercenária na área Calma, galera, antes de começar o vídeo, brother, não te esquece Bota logo o dedo nesse like, se você for novo aqui no canal, clique já em inscrever-se E para não perder mais nenhum vídeo novo aqui no canal, ative já suas notificações Tamo junto, família, e se bora pro vídeo Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui para trazer, mano, uma nova série aí Vida de Militar, mano, que o Maureka aí começou aí no canal dele aí E a gente vai dar uma mudada aí, porque o Vida do Crime tá muito em rolação Então a gente vai dar uma alternada aí, pra gente ver o que a gente vai fazer com o Vida do Crime Se você tiver alguma sugestão, é só falar Então esse vai ser o primeiro episódio de Vida Militar Se você curtir, deixa o like, comentem aqui embaixo, porque se vocês vão querer mais Que aí eu continuo trazendo mais, beleza? Então fico com vocês aí e fico com o Vida Caraca, meu irmão, aquela mulher ali tá me chamando pra fazer um serviço ali É bom que eu ganho um dinheirinho, né? Tô sem emprego, tá brabo aqui Só eu e meu pai, a gente não tá conseguindo manter as contas de casa não, bicho Vamos ver com ela aqui, certinho aqui, o que ela quer Ô, dona Rose Ô, TJ, TJ E aí, dona Rose, fala pra mim o que você tá querendo aí, ó TJ, eu tô te ligando há muito tempo, TJ Meu Deus do céu, cadê teu celular, menino? Não, eu deixei lá, ele tá sem crédito, nem adianta eu andar com o celular, não Mas é... Nós tem que andar com teu celular, menino Eu te ligo, eu te procuro, tu não atende, rapaz Não, tá tranquilo, tá tranquilo O que que a senhora quer que eu faça aí? Ó o coelho aí, ó o coelho atrás de mim, ó o coelho aí Deixa o bichinho, deixa o bichinho, deixa o bichinho Pega, TJ, pega o coelho, TJ, pega o coelho, TJ Não, não, deixa o bichinho, hein Meu Deus Eu tô com um problema, tem lá na minha placa, ali em cima, ó lá Ah, tá Tem como tu dar uma ajeitada, porque ela tá meio torta Aham, eu já vim aqui várias vezes ajeitar isso aí, deve ser um negócio que tá frouxo lá de novo Mas é isso, fechou o bar aí, fechou o bar, por que que não tá aberto? Queria tomar um aí Não, eu vou, é porque tá com problema essa luz aí, lá em cima, entende? Aham, entendi Ajeita pra mim, que depois eu te dou um troquinho, pode ser Pode ser, pode ser, tô precisando Não vai me enrolar igual da última vez não, hein Não, TJ, não te enrola não, menino, vai, vai lá Vai me enrolar não, hein Cuidado, não vai te esbandaiar aí, tu vai subir, vai cair, quebra o dente Não, não, pode ficar tranquilo, pode entrar dentro do seu bar aí Pode ficar tranquilo que quando eu descer já vai tá tudo acertado Depois a gente acerta o valor aí, beleza? Toma cuidado, menino, tchau Tchau, senhora Vamos subir aqui, eu vou pegar o martelo aqui já Vamos subir aqui E ver aqui, ó Caralho, é sempre esse negócio aqui, ó Sempre tá folgado e ela fica falando que é aquele trem lá Deixa eu, deixa eu dar uma batida aqui que ele acerta já Ai Caralho, é esse aqui mesmo Só que tá tudo enferrujado, essa mulher tem que trocar isso aqui, bicho Tá doido? Isso aqui não tá servindo mais não, pô Ih, desgrama, vai prenga, vai caralho Vai Rapaz, acho que Acho que tá indo, hein Acho que tá Será que tá descendo isso aqui? Isso aqui tem que descer mais, pô Vai Rapaz, essa mulher me mete cada enrascada, bicho, ó Ah, velho, acho que tá bom Tem mais uma aqui em cima aqui, mas acho que não vai dar não, né Só pra confirmar Ô TJ, meu filho Opa, ô, ô meu pai aí Oi, pai Ô TJ, meu filho Que hoje você vai terminar esse serviço aí, rapaz Não Ô, opa, cuidado das cachepas Eita aí, rapaz Ô, rapaz Dona Rose vai ficar bolada com o senhor, tá? Olha aí o que você fez aí, ó Ô TJ, meu filho Você já tá trabalhando de novo pra dona Rose Ô, rapaz Dona Rose tá pagando uns trocadinhos Que tá rendendo a nossa comprinha lá de casa, né, pai Se não, se não trabalhar, não tem como, né Dona Rose gosta de mim Ah, dona Rose te dá mó mole, rapaz Dona Rose te dá mó mole Deixa eu descer aí, deixa eu descer aí Pera aí que eu acho que já terminei ele já Depois eu vou acertar com ela Desce logo aí, meu filho Tu ajuda, rapaz Ai, caramba Cai lá de cima, pô Mas tá de boa Mas fala aí, fala aí Que que o senhor quer? Vê se o negócio aí atrás tá caindo aí atrás, rapaz Dá uma olhada aí Rapaz, você tá catando esses bagulhos de novo, pô Tô falando que esse negócio dá dinheiro, não A gente tem que ver algum negócio certo aí pra dar dinheiro pra nós aí, rapaz Meu filho, não tem coisa melhor do que vender essas coisas aqui, ó Isso aqui é só coisa antiga, rapaz Olha aí Não, rapaz Isso aqui é antiga, menino Isso aí não dá certo, não Esse negócio de ferro velho, a madeira Tem que vender isso tudo, meu filho É, isso não dá certo, não Isso não dá certo, não A gente tem que pensar em alguma coisa, ó Igual eu tô trabalhando aí pros outros aí, ó Isso aí dá mais dinheiro do que você ficar catando isso aí na rua Meu filho, você já está fazendo 18 anos, meu filho Você tem que procurar alguma coisa pra você fazer Vamos ali na... Não, vambora, vambora então Vambora então que eu quero... Você vai aonde mesmo? Você quer que eu vá aonde com você? Vamos na conveniência ali, ó Vamos aqui, ó Depois... Ah, já chegamos já? É bem aqui, meu filho Você tá ficando doido aqui com a conveniência Ah, rapaz Eu vou tirar um tiro aqui do banco Pra que que você veio de carro? Meu filho, eu vim pra cá porque me falaram que tu tava com a dona Rose E eu já pensei besteira, meu filho Não, eu pensei besteira o que, rapaz? Eu... Você acha que eu ia fazer o que com a dona Rose? Vê se... Se tá funcionando aí Esse... Esse telefone aí do lado aí Da Viva aí, meu filho Ih, rapaz Ó, tá com a luzinha apagada ali, ó Se tá com a luzinha apagada Porque não funciona mais Tá não, né? E o rapaz queria fazer uma ligação Arthur Sempre deixa o seu celular em casa Vamos entrar aqui na loja aqui É... Deixa eu te falar Você anda todo no estilo, né? Você anda todo no estilo Num tostão no bolso E vai... Vai... Aposto que você vai pendurar Cadê o... Cadê o seu Zé aqui? Ô, Zé! Cadê o seu Zé? Cadê o seu Zé? Rapaz, é... Ih, rapaz Zé é doido, rapaz Zé é doido Sai daí, TJ Isso não é lugar pra tu entrar, rapaz Vamos esperar o seu Zé Rapaz, seu Zé Seu Zé Você aposta quando o seu Zé Tá lá no bado da dona Rose lá? Será, meu filho? Ele deixa essa loja aberta Esse bicho é doido, rapaz Eu vou ficar aqui esperando ele, meu filho Vai lá dar uma volta atrás Não, eu vou... Eu vou lá Eu vou lá falar com ele lá Com ele lá Vamos ver se ele tá lá Ih, rapaz, mataram... Ih, pai Você matou um ganso aqui, hein É o que, meu filho? Você matou um ganso aqui, ó Olha aí, ó Eu? Não, rapaz Isso aí é um... Que isso, meu filho? Ó a marca aí de pneu aí, ó Foi o seu carro mesmo Vai lá dar a volta Ver se ele tá por trás, meu filho Cuida que eu tô com pressa, rapaz Beleza, beleza Caraca, velho Cadê o seu Zé, velho? O seu Zé era pra tá aqui Ô, dona Rose Caraca, dona Rose Eu acho que tá fazendo uma coisinha diferente aí com o seu Zé, hein Não quer nem atender, pô Deixa eu ver aqui na frente aqui Dona Rose Desgreta Pá, não tem nada aqui, não, bicho Ih, rapaz Vou voltar lá pro meu pai lá Porque eu acho que... Que... Dona Rose não tá ali, não Calma aí, rapaz Pá, calma aí, Fusquinha Fusquinha, velho Vamos lá ver lá Se meu pai... Ô, pai, o Zé não tá lá, não, pai Ô, pai Que isso, pai? Ô, ai, caralho Ô, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, galera Calma aí, calma aí, galera A gente não é dono do bar, não Calma aí, calma aí Calma, 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 calma Por favor, eu pego o dinheiro Ô, TJ, meu filho Passei erra, rapaz Passei erra, rapaz Pega, pega o dinheiro aí Pega o dinheiro aí Pega o dinheiro aí Eu não tenho nada, não Eu não tenho nada, não Pega aí no caixa Não, 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 tá me zoando, velho Tá me zoando, velho Calma, calma, calma Tá me zoando novo, por favor Tá me zoando, meu filho Caralho, ai, não, não, não Não, 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 não Vamos para, vamos para lá, vamos para lá, vamos para lá Caralho, velho Ô, pai, ô, pai, pai, levanta, pai Ai, meu filho, eu não estou conseguindo Caraca, meu irmão Pera aí, pera aí, pai Meu filho, vim para a ambulância Caraca, cadê esses caras, velho Calma aí, pai, calma aí, calma aí, calma aí, pai Meu filho Caraca, ele acertou Meu filho, por favor, meu filho Meu filho do céu Eu não vou aguentar Eu estou sem celular aqui, pai Eu estou sem celular aqui Meu filho, vem aqui, meu filho, por favor Caraca, meu irmão Meu filho O que eu faço, o que eu faço, pai? O que eu faço, pai? Eu não sei, pô Meu filho, por favor, meu filho Tome o rumo da sua vida Tome o quê? Não, você não vai morrer, não Só tem um você aqui na terra Não tem família mais, não Você é a minha única família Caraca, bicho Esse telefone não funciona aqui, ó Pra que tem orelhão aqui sendo que não funciona? Deixa eu ver esse aqui Caraca, bicho Ô, seu Zé Ô, dona Rose Socorro, alguém ajuda aqui, ó Caraca, bicho Não tem ninguém Caraca, velho Ixi, velho E aí, pai E aí, pai Você está conseguindo falar? Está conseguindo falar? Fica quietinho aí Caraca, ele não está falando mais, pô E esse foi o dia que eu perdi meu pai Posso dizer que foi o dia mais triste da minha vida Eu só tinha ele de família Agora eu sou sozinho E confesso E confesso Não sei o que fazer Caraca, meu irmão Na moral, bicho Calma, TJ Não fica assim O bicho Ai, ai Caraca, mataram meu pai, dona Rose Mataram meu pai, dona Rose Eu só tinha ele de família Fica assim, não, filho Fica assim, não Grande homem Grande homem Eu só tinha ele de família Eu só tinha ele de família Ô, meu Deus Um homem tão bom Fica assim, não, TJ Meu filho Fica assim, não Tadinho do bichinho Olha isso, seu Zé Como é que está o bichinho Que que eu vou fazer agora Que que eu vou fazer agora Porra, seu Zé Era pra você estar dentro daquela loja lá Eles iam te assaltar Eles não encontraram nada Eles acabaram matando meu pai Ele tinha saído, TJ Ele tinha saído Ele foi pegar o negócio lá Ah, meu Deus do céu Mas, um Calma, TJ Fica assim, não, bichinho Oh, meu Deus E essas garrafas aqui Estão fazendo uma rumba Aqui no cemitério também? Isso aí Acho que é do coveiro Deixa isso aí Vamos mexer com esse zé Seu Zé Meu Deus do céu Eu vou pra minha casa Eu vou pra minha casa Eu vou pra minha casa Eu não aguento mais, não Não aguento mais, não Beleza? Mas, com Deus, TJ Seu pai era muito bom Amém Vocês vão ficar aí? Vai ficar aí, dona Rosa? Vai ficar aí, ô Seu Zé Eu vou ficar aqui, meu filho Pode deixar A gente vai ver lá O corpo do velho Obrigado Valeu, hein, padre Tamo junto, hein Que creio, meu Não acredito, velho Não acredito, velho Não acredito nisso Não acredito O que eu vou fazer da minha vida agora? O que eu vou fazer da minha vida? Eu só tinha ele de família Ah, caralho Vou ter que pariu, mano Na moral O meu pai dormia aqui comigo Aqui, ó Um cafofinho é pequeno Só que eu tinha ele, pelo menos, né Vou comprar um pão ali, bicho Sozinho agora Ah, o dinheirinho que sobrou aqui Deu pra comprar essa motinha aqui Carro também não dá pra mim, não Só motinha Vou comprar um pãozinho ali Porque Vamos ver se a dona Dona Rosa tá Tá acordada Rapaz Ih, que zoeira aquela ali, hein Pera aí Ô, dona Rosa Colocar uma gasolina aqui Grátis aqui, hein Deixa eu colocar uma gasolina aqui Rapaz O que que tá acontecendo ali, velho Cheio de carro do exército Colocar uma gasolina aqui Ih, rapaz Pera aí Pera aí Eu vou ali dar uma olhada ali Naquele negócio ali Pode tá acontecendo alguma coisa, né Alguma invasão aqui De terrorista Não sei Vamos ver aqui Ô, rapaz Ô, rapaz Cadê Ô, calma aí 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 Que isso Que isso, rapaz 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 Que isso, que isso Fiz nada E aí, rapaz E aí, jovem Tudo bom? Tudo bom Tudo bom, tudo bom Que que você quer aqui? Perder alguma coisa aqui Não, não Só fiquei curioso mesmo Pra saber Que que é isso aqui Porque eu nunca vi isso aqui Aqui na cidade Curioso Como assim? Curioso Você ficou curioso Eu vi você atravessando Dali da rua aqui Por acaso você tá com arma Aí? Não, aqui arma o que, rapaz Eu moro ali, rapaz Eu moro ali Não, não, não Pianinho, vem aqui Sai da rua Não, não, não Vou embora Vou embora, pô Não fiz nada não Não fiz nada não Calma aí, rapaz Calma aí, rapaz Tá correndo por quê? Pode ficar ali Junta ali ao rapaz Esse é o Pedro Pedro, qual teu nome é, maluco? Pedro Paulo Álvares Viasmo Quinta Viasmo Quinta Viasmo Quinta Ô, Milhante Qual que é seu nome, Milhante? Meu nome é Thiago Mas todo mundo me conhece como TJ 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 É um codinome bom, né Ô, soldado É, eu já sei que você foi Ô, tenente Tenente, deixa eu lhe falar uma coisa Eu tô ouvindo aqui que já temos dois aqui Será que esses caras sabem atirar direito? A gente tá com umas armas ali Ô, soldado 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 Nada de molecagem Ô... É TJ, né Seu nome? Sim, sim Você não tem interesse? Não, não... O que a gente tá fazendo aqui Eu já vou te explicar A gente trouxe a base aqui Uma base móvel do exército Ok? A gente está recrutando Recrutando alguns soldados aqui Do interior Que gostariam, né Procurando aqui Pessoas que queiram entrar pro exército Que sejam aqui do interior Que não tem como chegar Na nossa base Então a gente acaba vindo aqui Entendeu? Entendi Se o senhor não tem um interesse Tu não tem algum interesse não De... De... É de graça? É, é de graça Eu não tenho dinheiro não Não tenho dinheiro não É, tem que fazer uma prova Vai ter... São vários testes de aptidão Saber se tu sabe realmente Se tu aguenta, entendeu? Vai ter teste físico É, mas ele tem que correr também? Eu... Eu... Eu quero... Eu quero... Eu quero sim Eu quero sim Eu quero sim É, ô TJ É bem remunerado, viu? É bem remunerado? O salário é bom? É, o salário é bom, cara Futuramente aí tu pode estar tirando 5, 6 mil Até 10 mil reais por mês, cara Caraca, meu irmão Eu quero sim Eu quero sim Eu sou sozinho no mundo, pô Não tem família não Primeiramente Primeiramente Você tem... Você tem alguma coisa no seu nome aí? Você é furagido da lei? Não, não, não Como que é as suas antecedentes criminais aí? Rapaz, eu... O único tenso é que eu não tenho nem escolaridade, pô Escolaridade Entende Vai precisar disso aí? Na sua sorte A nossa base, ela tem uma academia de ensino muito boa pra iniciantes assim como você do seu porte É, porque a nossa condição aqui, meu pai faleceu há pouco tempo aí, ele não tinha condição nenhuma e aqui não tem escola pública, então eu fiquei sem mesmo aí, tive que trabalhar desde criança E agora eu tô sozinho no mundo aí, então se eu me alistar aqui, eu vou... Eu vou pro exército, eu vou pro quartel, eu vou ficar em algum lugar separado com mais... Você vai pro quartel, vai fazer um treinamento intensivo de... Acho que o que é? Uns 2, 3 meses, ô, tenente? Isso, é um treinamento de 2, 3 meses aí, seguido com... Caraca, mano É porque eu tava na depressão já, pô, eu sou sozinho, eu só fico ali dentro do quarto ali, sozinho, nada pra fazer Então, lá vai ter mais gente? Lá vai ter mais gente? Com certeza, lá tem todo um corpo docente lá de aluno Caraca, mano E assim, é uma carreira que você vai ter que seguir, né? Vai ter uma carreira Sim, 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 eu vou me alistar, onde que eu me alisto aqui? Ô, soldado, ô, soldado, aquele milhante ali atravessando... Ô, milhante, vai, vai, duas voltas novamente no quarteirão, agora Caraca, mano, cês são brabos mesmo, né? Cês são bem rígidos, né? Com as paradas, né? Vem aqui, vem aqui que eu vou fazer, eu vou fazer a sua... Ó, vem aqui, eu ponho aqui dentro da tenda aqui, ó Vem aqui, eu vou fazer o seu alistamento certinho aqui Qual que é o seu nome completo aí, ó? Fica na minha frente da mesa aqui, fazendo favor, ô Desculpa, 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 senhor Não se aproxime perto do caminhão, muito menos perto ali das caixas ali, ok? Sim, senhor, sim, senhor Ok Cê tá vendo aqui nesse mapa, aqui, esses pontos vermelhos aí? Tô, tô vendo Corre, rapaz, vambora, vambora Esse daí é o nosso projeto, onde tem cada ponto vermelho desse, é uma base Que a gente já está aí operando Você pode ver que no interior não tem nenhuma, então foi muita sorte sua a gente estar aqui hoje, entendeu? Caraca, véi, é... foi sorte mesmo, ainda bem que vocês estão aqui Foi uma sorte Então, me fala, fala só Os pontos vermelhos ali, ó, não tem nada aqui, ó, no campo aqui, ó É tudo na cidade Bora, rapaz, corre mais, corre mais Bora, rapaz É que o soldado Esses rapaz Do interior Eles envelhecem mais rápido É trabalho Mas isso não vem ao caso Isso não vem ao caso Primeiramente Se eu tenho o cabelo raspadinho Essa barba a gente vai conversar futuramente sobre ela Se um dia eu for capitão do exército Vocês vão me chamar de capitão nascimento? Tá longe Isso é uma carreira muito extensa Tá muito longe Você tá sonhando muito alto Não sonha muito alto Mas eu não posso sonhar não Primeiramente você vai ter uma ordem Daqui a dois dias Eu vou te dar esse papel Você pega esse papel Daqui a dois dias Você tem que comparecer na nossa sede Na 15ª Às 5 horas da manhã Vá com vestes tradicionais Lá você vai receber seu uniforme Começaremos a prova E começaremos aí O tratamento aí Pra fazer a sua formação acadêmica Mas não vá ficando muito feliz não Que é um treinamento muito pesado Ok? Ok, ok Eu mesmo? Tu também, rapaz Ih, chegou mais um aí Chegou mais um aí Fica atrás do TJ Aquele rapaz ali vai se alistar também Soldado Aborte-se daí, soldado Ô, 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 garoto Tem a carteira de identidade Tem a carteira de identidade sim, senhor Acabei de sair da cadeia, senhor Tu acabou de sair da cadeia, senhor Ô, como assim? Acabou de sair da cadeia? Não, 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 não Isso daí não, soldado Ih, rapaz, ih, rapaz Não, senhor, mas eu já tô Já cumpri tudo assim Esse não se encaixa, soldado Ih, rapaz Eu acho que antecedentes criminais Não pode entrar, não Calma aí, Rabico Eu vou dar uma confrida aqui Mas eu tava na fundação casa Já tô tudo limpo, já Tu tá limpo? Pera aí, deixa eu ver aqui, ó É, rapaz, ele tá limpinho mesmo Aí, ó Ô, rapaz Tu foi preso por quê? Eu fui preso Porque eu tava roubando uma loja Por causa que eu tava com fome, senhor Roubando lojas Então você roubou Porque você tava com fome Ou não era pra usar drogas Não, era porque eu tava com fome mesmo Você tem certeza disso? Absoluto, senhor Então hoje você vai ter Uma única chance De se dar bem no seu futuro, ok? Ok, senhor, as ordens Ok, vem aqui atrás da mesa aqui Que eu vou pegar seus dados aqui também Três, pelo menos três Vamos ver se desses três aí Vale alguma coisa, né? Não é possível Ao menos desses três aí Tem que valer alguma coisa aqui, ó Esse barbudinho aqui Se não valer nada Vai tudo por trás Esse barbudinho aqui Eu faço seu nome aqui bastante Licença, licença Licença aí, licença aí Eu posso Me dá o papel aí Que eu vou embora E eu vou lá no dia lá, então Cinco horas da manhã No dia não Daqui a dois dias Quarenta e oito horas, ok? Ok, me dá aí Duas, noite e dois dias, ok? Me dá aí Obrigado Pode pegar aí Valeu, valeu, hein? Valeu, hein? Muito obrigado pela oportunidade Valeu, valeu, hein? Rapaz, carinha Rapaz, sai de perto de mim Ih, rapaz Caraca, velho Oportunidade única Nunca tem aqui Você viu lá no mapa Lá? Tudo Tudo certinho Caraca, velho Opa Ô TJ, meu filho Você tá indo pra onde? Ixi O que você tá fazendo aí, dona Rose? O que você tá fazendo aí em cima? Eu vim aqui ajeitar aqui a placa de novo Ai, meu Deus do céu Ai, 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 dona Rose Caraca, dona Rose Tá bem? Meu Deus do céu, meu filho Se eu arranhei a joelha aqui um pouquinho Aí, ó Ih, rapaz Ih, dona Rose Machucou? Machucou? Machucou Ô TJ, meu filho Que ele tá fazendo ali pro lado do exército ali, meu filho Ah, eu fui lá me alistar Eles me chamaram pra... Se alistar, meu filho É, eu vou... Não, não vá, meu filho Que não se alistar Não tem esse negócio não De se alistar, meu filho Eu tenho trabalho aqui pra você Você fica trabalhando aqui comigo Mas eu sou sozinho no mundo Eu fico ali na depressão ali no quarto Não, meu filho Você não pode ir, meu filho Não pode Não é todo dia que eu tenho trabalho aqui Eu tenho que me sustentar Então eu vou me alistar e vou embora, dona Rose Não, TJ, não vai E os meninos daqui As menininhas Ô, dona Rose Alguém já falou com você Que você tem a voz do salsicha Do Scooby-Doo? Não Ah, desculpa então Mas é porque parece um pouco Eu tava assistindo ali agora E por isso que eu falei Ô TJ, meu filho não vai Fica aqui Ah, não dá não, dona Rose Desculpa mesmo A senhora é a única pessoa que eu conheço Entendeu? O resto da minha família Minha mãe sumiu quando eu era pequeno Meus avós morreram Meu pai acabou de morrer Então eu só tenho a senhora aqui E não dá pra senhora me sustentar E eu não tô conseguindo emprego Então o único jeito vai ser minha lista mesmo Entendeu? Eu vou ter que ir Eu vou ter que ir Mas, meu filho Escute, meu filho A gente pode trabalhar aqui Não, dona Rose Não dá Não dá, dona Rose Não dá Aqui não tá dando movimento Você sabe da crise Não tá dando movimento Então é melhor Eu faço movimento, meu filho Vambora, vem Cruz credo Isso aí era só você e meu pai E seu Zé junto É o que? Nada não, hein Deixa eu te falar Mas eu vou voltar aí Entendeu? Eu vou voltar aí Quando eu tiver bem de vida Eu vou voltar aí Eu vou te ajudar também Ô, meu filho Por volta Essa moto aqui Ela tá com um probleminha Deixa eu ver aqui Não, não, dona Rose Não, dona Rose O tempo que você faz isso Sai daqui, dona Rose Sai daqui Deixa eu sair Tchau, dona Rose Até Até não sei quando Tá bom? Eu não sei que dia Que eu vou voltar Mas eu tô indo lá Beleza? TJ, meu filho Cadê você? Fique Ih, rapaz Tá falando igual Salsicha mesmo Vou aqui arrumar Minhas coisas aqui Deixar preparado Pra dois dias Dois dias Eu vou ter que ir lá Já pro quartel Já, entendeu? Caramba Bom, galera Esse aí foi mais um episódio Esse aí foi o primeiro episódio Na verdade De vida de militar Mano Se você curtiu Deixa o like Se inscreva no canal Se você não for inscrito Beleza? Se vocês gostaram da série Comentem aqui embaixo Que eu vou trazer mais Que só com um like Bater 3 mil likes nesse vídeo Eu já vou trazer mais O segundo pra vocês Beleza? Então já vamos deixando aqui O canal da galera que participou Vai tá aqui na descrição O Maureka começou com essa série aí Ele já tá fazendo no canal dele lá Ele vai ter algumas partes Dessa cena aqui Vai ter no canal dele Então bora dar uma passada lá também Beleza? Tamo junto, velho E até a próxima Tchau Tchau